Oi gente, hoje eu vim mostrar aqui as minhas compras desse mês. Peguei aqui dois feijão, peguei só dois, só dois arroz, quatro açúcar, aqui eu peguei três farinhas de trigo dessa primor, dois óleos, quatro leite, desse aqui, um vinagre, aí quatro molhos desse de tomate aqui ó, molho pronto, tradicional, e dois desse aqui ó, para pizza. Aí peguei três cafés, desse aqui é brumado, tem três, aí peguei aqui quatro miojos desse aqui maratá de galinha caipira, quatro de carne, quatro sabor galinha, e quatro desse aqui da turma da Mônica, que é sabor tomate. Aí peguei três macarrão, não peguei do outro porque eu tenho, peguei um desse aqui ó, para fazer sopa, um desse aqui parafuso, e um desse aqui ó, que é o que fala, que é tipo essas bolinhas né, aí aqui peguei duas margarinas primor, aí duas massas de bolo de chocolate, dessa aqui ó, vou colocar aqui, foi duas, aí uma chocolatada, ele é um quilo e dez gramas, aí peguei esse caldo de galinha aqui ó, e esse saco aqui de batata palha, peguei dois milhos, é só um milho de pipoca e um milho de fazer mucuzá, aí peguei essa azeitona, um amêndo de milho, aí peguei aqui duas latas de milho e uma de ervilha, aí peguei esse, nesse café aqui ó, Santa Clara, esse molho shoyu, não, esse é inglês, molho inglês, aí peguei seis pacotes de leite, nesse aqui ó, aí aqui eu peguei vários sucos, sabor maracujá, tangerina, uva, limão e laranja gente, parece que é vinte e dois pacotinhos de suco que eu peguei, e peguei também essa batata doce aqui ó, foi dois reais e quarenta e nove centavos, então eu volto já mostrando aqui as outras coisas, a gente vem mostrar aqui os biscoitos né, de lanche do rio, ó e esse barulho é os passarinhos tá, as calopsita, ó eu peguei oito pacote desse biscoito, o Mari aqui ó, da Pilato, que os meninos estão gostando muito desse biscoito aqui, aí eu ainda tenho creme carne de outros ali no armário, aí peguei oito desse, aí peguei seis recheados desse aqui que é de baumilha, aí peguei essa caixa desse pãozinho de mel, que ele é no formato de estrela, peguei uma caixa de bombom garoto, esses dois pacotinhos aqui que ele é imitando o bis, peguei essa e essa, aí peguei aqui oito biscoitinhos desse aqui pequenininho, o Eiffy de chocolate, e oito do de morango, aí peguei aqui seis suquinhos, quatro de uva, e dois desse aqui que é salada de fruta, aí também peguei aqui quatro pacotinhos desse, é um salgadinho, que o nome é Tocida, ele é de pimenta mexicana, a mexicana né, que é pimenta verde ó, e ele é bem gostosinho, aí foi quatro pacotinhos dele, aí peguei esse pão de forma aqui ó, aí essa caixa desse Nescau, aqui é o claro da luz, mas o flash não tá aceso, tá gente? Ó, uma caixa desse cereal aqui, que os meninos comem com danone, leite, aí também peguei esse doze guaranazinho, desse aqui pequenininho, e dois do grande, aí peguei uma caixa desse todinho aqui, que é uma chocolatada, que é da Italaca, deixa eu ver se eu abro aqui, pronto, consegui aqui ó, desse aqui né, para os meninos, é o Italacaquinho, ó, então vou guardar aqui, e volto já com as outras coisas, vou vir mostrar aqui a vocês, a parte de geladeira, só comprei isso ó, comprei essas três bandejas aqui do danone ó, leite bom, esse aqui de linguiça, linguiça tipo calabresa, eu vou deixando o preço né, que não tem preço aqui, esse daqui de salsicha ó, ele é três quilos, aí pego esse, essa carninha aqui ó, que ele é shark, o preço também não tá aqui, aí duas bandejinhas de queijo mussarela, esse daqui tá com preço, esse aqui foi seis reais e setenta e sete cento, centavos, e essa daqui foi sete reais e oitenta e cinco centavos, essa de presunto, seis e vinte e seis centavos, e esse quatro reais e trinta e sete centavos gente, então, verdura eu não peguei, a gente vai pegar em outro lugar né, então eu volto já de novo, agora eu vim mostrar aqui as coisas de produto de limpeza né gente, que eu peguei bem pouquinho também, porque eu já tenho, então eu não peguei muita coisa, só peguei aqui ó, mais papel higiênico, e o valor dele tava muito bom ó, vem vinte e quatro rolos, leve vinte e quatro, e pague vinte e dois né, tava preço ótimo, por isso eu já peguei esse assim, e vai dar pra passar uns dois meses, aí peguei esse downing aqui ó, pra me fazer misturinhas, pra casa, esse shampoo pra minha filha, que ele é, óleo de coco e, e abacate, esse que era marcadão, e aí é óleo de coco e abacate, aí peguei esse aqui também ó, é um destaque pra limpar, o guarda roupa que eu peguei né, e, e móveis também, peguei esse detergente, de coco, que eu também já tenho um detergente né, uma garrafa grande, sabão e pó, só peguei esses dois aqui, ala de coco, que é pra lavar roupas brancas, que eu gosto, só dois creme dental, que eu peguei, que o outro também ainda tem, essa daqui, com gato, que ela é a grandona, e peguei essa, even gel, aí sabonete eu peguei seis, aqui é outras fragrâncias, desse sabonete gente, que eu ainda não tinha visto, do albanes né, só as outras, e esse aqui é, óleo de marcadâmia, bem cheirosinho, e esse aqui, que é o, o leite de coco, ó, eu ainda não tinha, visto essas duas fragrâncias, aí eu vi, trouxe dele né, e eles são bem cheirosos, até dá pra sentir o cheiro, aqui, ele embaladinho, aí absorvente, peguei só esse aqui, protetor diário, e, essa esponja de aço, então gente, as minhas compras, foi essa né, vou pegar aqui a nota, pra mostrar aqui, o valor a vocês, ó gente, vou mostrar aqui, a nota a vocês, as nossas compras, deu aqui ó, R$ 489,49, aí teve aqui, um desconto, de R$ 6,56, aí ficou, de R$ 482,88, foi esse o valor, das nossas compras, esse mês, e tá tudo muito caro, gente, aumentou muito as coisas, então, é isso, ó, virei aqui a câmera, pra terminar o vídeo, com vocês, e que nem vocês viram aí, né, não peguei assim, muita coisa de, de comida, porque eu já tinha, bastante aqui em casa, peguei pouca coisa, de produto de limpeza, também eu já tinha, então, peguei pouca coisa, né, só foi mais lanche, pros meninos, e que nem vocês viram aí, na minha nota, o valor que deu, porque tá tudo muito caro mesmo, gente, então, espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme no coração de vocês, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau.